11 horas 24 minutos, você que está ligado com o programa da comunidade, obrigado pela sua audiência. Nós já estamos de volta ao vivo, é claro, dos estúdios da TV em Tempo, ao vivo é sempre melhor. A gente tem aquele calor humano, consegue interagir com você que está aí do outro lado, nosso telespectador. Daqui a pouco tem a participação direta pelo telefone. E você que está ligado com a gente na capital do interior, claro, acompanha sempre as dicas de Márcia Lasmar. Amaral, chegou o momento mais doce, mais gostoso do agora. É o momento de ficar com água na boca. Adivinha do que eu estou falando? De trigolino, é claro, são os biscoitos mais gostosos que eu já experimentei. Mas claro que eu tenho um favorito. Aliás, nós lá em casa temos os favoritos. E o que não pode faltar de jeito nenhum é o wafer trigolino. Tem de chocolate, de morango, de baunilha. Esse é o meu preferido entre os preferidos, viu gente? De brigadeiro e de chocolate com coco. Os wafer da trigolino possuem quatro camadas de recheio. Já imaginou isso? Minha gente, esse é o segredo para ele ser tão saboroso. Mais recheio e mais crocante. E ainda tem o lançamento do wafer de brigadeiro, que é especial demais. Vocês sabiam que ele é o único do mercado que tem confeito sabor chocolate no recheio? É uma coisa de louco. Aposto que você aí em casa ficou com vontade, não é? Então não perde tempo e vai correndo ao supermercado mais próximo de você para comprar o wafer trigolino de cada sabor. É bom demais. E você já sabe, com o trigolino, nada vai estragar seu dia. Amaral, é com você. Muito bem, 11h26, tem telespectador nas linhas do programa da comunidade que se conecta com a gente pelos telefones 3307-3951 e 3307-3952. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Bom dia, Amaral. Seu Raimundo. Ô, seu Raimundo, o senhor fala de que bairro? Do Nova Vitória. Nova Vitória, Zona Leste de Manaus. Me diga qual o motivo da sua ligação? O que motivou o senhor a ligar para a nossa equipe aqui? Amaral, a gente está com três dias sem água aqui, nessa quitura. A gente liga para lá e fala o que vai vir, vai vir de tarde, vai vir de manhã. E a gente está aqui até uma hora dessa sem água, que hoje está esperando três dias. Seu Raimundo, qual que é a rua que o senhor mora aí no Nova Vitória? É a rua 11 de agosto. 11 de agosto. Agora me diga uma coisa, eu fico aqui curioso, porque três dias sem água é um verdadeiro absurdo, vocês são atendidos aí pela Manaus Ambiental. Tem algum cano quebrado, alguma adutora rompida, algum encanamento vazando, para a gente ter pelo menos uma justificativa plausível para essa falta d'água aí? Não, está tudo ok, é o bairro todo, até o Grande Vitória também está sem água. É o Grande e o Nova. Entendi, entendi. E há três dias mesmo, não chega nada. Já hoje está fazendo três dias. Ah, quase. Seu Raimundo, agradeço. Só faz sofrar mesmo na torneia, só dá aquele só vento, só vem vento. Será que a água está evaporando, seu Raimundo, antes de chegar aí com esse calor? Pelo jeito, né? É, eu acho que está secando aí no meio da viagem aí, com essa quitura. Não é brincadeira, não. Seu Raimundo, agradeço a sua ligação. Fale com a nossa equipe de produção Fora do Ar, passe todos os detalhes. A sua rua, a unidade consumidora, porque ainda nesta edição a gente vai trazer uma resposta aqui da Manaus Ambiental. E principalmente, não basta só a resposta, o senhor sabe disso, a gente sempre cobra aqui. Tem que ir até o local e resolver o problema, porque simplesmente não dá para ficar sem água no meio desse calorão. E ainda mais ali, Grande Vitória e Nova Vitória, uma série de focos de incêndio, aumenta ainda mais o calor. A sensação térmica passa dos 40 graus, é um verdadeiro absurdo. Tem uma falha no fornecimento de água e a Manaus Ambiental precisa tomar urgentemente as providências. Agradeço ao senhor Raimundo, representando a população do Nova Vitória na Zona Leste de Manaus, também do Grande Vitória, são bairros vizinhos. Então, você que está aí na Zona Leste acompanhando a gente, continue assim. Ligue, participe, faça a sua denúncia, interaja com o programa agora, não se conforme com os problemas. Seu Raimundo podia ter ligado, inclusive, antes, que a gente já tinha cobrado aqui, quem sabe já não tinha resolvido o problema. 11h28, você que está ligado com o programa da comunidade, a gente sai da Zona Leste de Manaus e vai para a Zona Norte com essa cena aqui, olha. Imagine essa imagem, no momento em que a gente observa, olha só, no momento em que a gente observa uma casa nessas condições, a gente fica pensando onde foi o terremoto, não é verdade? Se eu colocar só a imagem na tela e não explicar o que aconteceu, a gente vai pensar o seguinte, caramba, onde foi o terremoto? Porque parece cena de local onde a terra tremeu, mas não é nada disso, não. Isso aqui foi um acidente, e um acidente grave. Apesar de, graças a Deus, ninguém ter morrido, é um acidente grave. E precisa ser encarado dessa maneira pelas autoridades. Isso aqui foi um ônibus desgovernado que atingiu esta casa, lá no Aliança com Deus, na Zona Norte de Manaus. O bairro Aliança com Deus, Zona Norte de Manaus, o ônibus desgovernado acabou atingindo a casa. E quem estava dentro da residência, no momento em que o ônibus atingiu as paredes, era uma mulher e duas crianças, que ficaram, logicamente, feridas. As mulheres e as crianças ficaram feridas e foram encaminhadas para o Hospital João Lúcio, ali na Zona Leste de Manaus. O detalhe, eu vou dizer para você, é o seguinte. O detalhe é que não é a primeira vez que isso acontece e nessa área aqui, ó. Não é a primeira vez que acontece e nessa mesma área. A empresa disse que vai tomar as devidas providências, a empresa disse que vai, inclusive, dar assistência à família, reformar a casa. Dos males, este, na verdade, é o menor. O que a gente tem que questionar aqui é a condição desse tipo de veículo. Como esses veículos têm saído das garagens? Deixa eu ver aqui, ó. Era um ônibus muito bem... Tá. É. Não diz aqui que tipo de ônibus era. Eu queria saber qual é o tipo de ônibus, viu, produção? Se é um ônibus do transporte urbano ou se é um ônibus particular. Mas isso eu quero saber pelo seguinte. Por que eu me questiono a maneira... Hein? Pois não? Pois não, diretor. Mostra aqui o diretor Ivan Nascimento aqui pra mim. Isso. Muito bem. Diretor, mostra ali o diretor, Diego. Mostra ali o diretor Ivan Nascimento que trouxe pra mim aqui o celular dele. Assim é que eu gosto. O programa da comunidade é feito desse jeito e é por isso que dá certo, viu? Foi um vídeo que o telespectador acabou de enviar pra gente. E tira a minha dúvida. Obrigado a você que interage pelo nosso WhatsApp. Tá aqui, ó. Mostra aqui, Diego. O celular do diretor Ivan Nascimento tá aqui, o vídeo já tirou minha dúvida instantaneamente nessa interação que nós temos com as comunidades. E no vídeo que tá aqui no Celulikes, daqui a pouco a gente já vai colocar aqui na tela do programa da comunidade, fica claro que é um ônibus do transporte urbano. E aí, eu fico aqui fazendo o meu questionamento. Pega aí, Carlinhos, o celular do diretor. Rapaz, o diretor gelou ali dentro. Pega aqui, Diego. Pega aqui. Obrigado. Olha, o meu questionamento já foi respondido. Porque eu fazia a pergunta que era a seguinte. Em que condição esse coletivo sai da garagem? Qual é a situação de manutenção? Qual é o status de manutenção que faz esse ônibus ser liberado da garagem? Se é que isso existe, porque pelo visto não tem. E se a gente pedir pra um motorista ligar pra gente, um rodoviário ligar pra gente nesse momento e não se identificar, a gente vai ter confirmado de que as empresas estão deixando os ônibus em péssimas condições de manutenção. Alguns, inclusive, sem freio, sem condição nenhuma de rodar. O que obriga o motorista a não ser simplesmente motorista. O motorista tem que ser muitas vezes mágico pra dirigir ônibus sem freio, tendo que reduzir no motor. Isso é muito sério, porque no momento em que o ônibus como esse sai da garagem nessas condições, ele coloca em risco não só a vida de quem está do lado de dentro do ônibus. Não é só a vida do passageiro que está sendo colocado em risco, em risco alto. É a vida de pessoas que estão dentro das casas. Em uma aliança com Deus, por exemplo, que tem ladeira. E que em uma ladeira como essa o veículo perde o controle, o motorista não tem como controlar porque é uma questão de manutenção, é uma questão meramente mecânica. E as imagens são claras. Olha só o prejuízo. O prejuízo da população, o prejuízo da moradora, o prejuízo físico e o prejuízo psicológico de quem teve a casa invadida por um ônibus da linha 060, ônibus da linha 060, que bateu, entrou casa dentro. E eu fico imaginando também, porque às vezes aqui, às vezes a gente critica o motorista que é responsável, sim, é corresponsável. Ele conduz o veículo. Mas eu fico imaginando o motorista que não tem outra escolha, porque às vezes tem o trabalho ameaçado, tem o emprego ameaçado, se não sair num ônibus como esse. E aí eu fico me perguntando como será a reação de um motorista, que já deve ter muita experiência, na condução de um ônibus, com pessoas do lado de dentro e de repente se pega, de repente ele se pega numa situação como essa, de conduzir um ônibus sem freio. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre esse assunto, daqui a pouco a gente vai trazer as imagens enviadas pelo telespectador, imagens que mostram o ônibus, o momento em que o veículo estava dentro praticamente dessa residência e traz também o estado de saúde das vítimas, porque isso é muito importante. Por enquanto nós vamos continuar falando de trânsito, porque o assunto tem tudo a ver, tudo a ver com trânsito. Porque decidiram fazer uma vistoria, uma vistoria do Ministério Público Federal, junto com deputados, para discutir a situação das ruas no Distrito Industrial de Manaus. Olha, demorou para fazer isso, mas não basta discutir porque o tema já está em discussão há muito tempo. Me dá as imagens aí, coloca as imagens na tela, Cristiano. Você que está na Zona Sul de Manaus, você que dirige pelo Distrito Industrial de Manaus, já deve ter presenciado esse zigue-zague de veículos. E não é só carro pequeno, é carro pequeno no meio de carreta, no meio de caminhão pesado, o que pode acarretar em um acidente grave devido à enorme quantidade de buracos. Eu fico aqui, volta essa imagem rapidinho, Cristiano, volta aí, volta no ar. Mais uma, mais uma. Mais uma, volta no ar mesmo, Cristiano, que eu quero mostrar aqui para o telespectador e fazer uma pergunta. Volta lá, volta lá. Aí pode soltar, é depois dessa. Tem uma imagem aqui, que você vai já ver, que eu fico me questionando. Tem mais asfalto ou tem mais buraco? A gente se pergunta, ao ver essas imagens do Distrito Industrial, nessas péssimas condições. Está aqui, olha. Tem mais asfalto ou tem mais buraco? Eu fico me perguntando ao olhar para essa imagem. Tem mais asfalto ou tem mais buraco? Mais asfalto mesmo, né? Asfalto mesmo, não tem. É claro, fica aqui muito bem. A imagem deixa isso claramente explicado, de que as condições no Distrito Industrial de Manaus, que teve perda de produção por conta da crise, é muito pior do que a gente mostrou, por exemplo, um ano atrás. Onde está a manutenção do Distrito, né? Aí é uma questão tão séria, tão séria, que já já a gente comenta. Antes, a gente vai acompanhar a reportagem completa, mas é uma questão muito séria, que envolve recursos econômicos e, principalmente, boa vontade do governo federal. Por isso, o Ministério Público Federal está na causa. E também os deputados estão querendo saber por que está nessas condições lá. Não sabem? Deveriam saber. Reportagem no ar. Claudemir trabalha como carreteiro no Distrito há quatro anos. Por causa dos buracos, já precisou pagar várias vezes mercadorias danificadas para a empresa. O conserto do caminhão já virou rotina. O caminhão só para o final de semana, então, todo final de semana, a gente está com o caminhão na oficina. Inclusive, eu estou vindo agora da borracharia, que fui consertar um pneu que, devido ao buraco, os pneus não aguentam. Entra ano e sai ano e os buracos só aumentam. Tem motorista que já se acostumou, mas a maioria cobra uma solução. Sempre teve, sempre vai ter, não vai ter jeito de ser de outra maneira. O negócio está meio feio aqui, não tem condição de ficar assim, desse jeito aí. Essa área aqui sempre está desse jeito, né? Sem condições de a gente transitar. As obras de revitalização estão paralisadas desde novembro do ano passado. O valor total é de 104 milhões de reais. Mas, segundo a Secretária de Obras do Estado, o projeto original é de 2008. E enquanto a SUFRAMA não atualizar e financiar os gastos adicionais, nada pode ser feito. Então, desde novembro de 2014, que nós estamos aguardando a SUFRAMA se manifestar, dizendo, você pode continuar ou você não vai continuar. O impasse chamou a atenção dos deputados estaduais. Depois de uma visita ao local, uma comissão deve reunir em audiência com o Ministério Público Federal para debater o assunto. A ideia é tentar definir quem é o responsável pela obra. Essas divergências têm que ser aparadas. Um entendimento do Ministério Público que nós temos que apaziguar essa situação para podermos destravar esse recurso que corre o risco de voltar agora, no próximo mês, de acabar o prazo de cinco anos, esse dinheiro vai voltar, vamos perder esse recurso. Enquanto isso, o jeito é esperar. Pelo menos por enquanto, o problema está sem solução. E se agravando. Está sem solução e se agravando. A repórter Laila Pereira foi boazinha ao dizer que os buracos só têm aumentado. Chamar essa cratera aqui de buraco é muita bondade. É muita bondade. Aliás, o pessoal está brincando que agora os executivos da moto Honda da Amazônia, quando precisam ir para o Japão, não pegam mais o voo lá no Aeroporto Internacional de Manaus. Eles entram num buraco desse que já sai lá. Já sai em Tóquio, direto. Olha, guardadas as proporções das brincadeiras, o assunto é sério. Envolve o governo federal e a política econômica do governo federal, que tira a autonomia da superintendência da Zona Franca. Tem recurso. A Zona Franca, a SUFRAMA, não tem autonomia. Não tem sequer, hoje, um superintendente. Essa aqui é a verdade. Depois de tanto tempo, a gente teve uma reunião do Conselho Administrativo da SUFRAMA. O ministro do MIDIC, do Ministério da Indústria, Desenvolvimento e Comércio, esteve aqui e disse que em 30 dias ou até o fim do mês que vem vai dar uma resposta e vai nomear o novo superintendente. Mas isso não traz de volta a autonomia da SUFRAMA. Precisa dar autonomia para a superintendência da Zona Franca de Manaus, que fatura muito, mas que não consegue pôr fim a um problema sério. Olha, o Distrito Industrial de Manaus, pelo que produz e pelo que fatura, era para ter uma das melhores malhas viárias do Brasil. E o resultado é esse. Infelizmente, é mais buraco do que asfalto, enquanto tem dinheiro preso. Isso é um verdadeiro absurdo. E a gente sabe, o deputado estadual não vai conseguir resolver nada. Foi lá como um curioso, olhou e tudo, mas não vai conseguir. A questão vai muito além. E deve envolver principalmente os deputados federais, os nossos senadores, a bancada amazonense no Congresso Nacional, que precisa fazer pressão e resgatar o prestígio que já teve a superintendência de Manaus. A superintendência da Zona Franca de Manaus, são 11 horas e 41 minutos. Vamos falar. Olha, a gente continua falando de trânsito aqui, né? Falou do problema do ônibus, da malha viária da SUFRAMA e vai falar agora dos mototaxistas. Afinal de contas, hoje é o dia do mototaxista e o nosso repórter comunidade está falando com eles na Zona Sul da capital. Fred Rocha, ao vivo e as informações, Fred, é com você. Pois é, Amaral Augusto, exatamente. Mais uma vez nós voltamos a falar aqui da Zona Sul da capital para falar sobre esse dia do mototaxista e entender um pouco como foi que começou essa profissão por aqui. Ao certo, não sabemos aqui em Manaus quando ela chegou, mas eu presumo que tem há mais de 10 anos pela história da Ariana Veras. Ela tem mais de 3 anos de profissão e a mãe dela há mais de 10 anos na profissão. Você, na verdade, seguiu a profissão da sua mãe, é isso? Sim, eu segui, eu era vigilante, tive filhos e tive que cuidar dos filhos. Então, depois eu comecei a trabalhar por conta própria e segui a minha mãe no mototax. Fazia as corridas dela e quando legalizou, eu entrei. Até hoje, você e ela, né? Ela também está na rua, até hoje. Também, trabalhamos juntas, na mesma base, no horário da noite. Legal, a família trabalhando de mototaxista e ganhando o pão de cada dia. Já o Simão Cardoso, ele trabalhou com mototaxista lá no estado do Ceará, Mara Augusto. Aí veio para Manaus e também decidiu continuar a profissão por aqui, né, Simão? É isso mesmo. Inicialmente, mototaxista no Ceará começou em 98. E eu trabalhei na época de 2000 de mototaxista e vindo para Manaus em 2004. E em 2009, inicialmente, comecei a trabalhar de mototaxista aqui em Manaus e estou até hoje. O Franklin é outro mototaxista que já trabalha pelas ruas de Manaus há muito tempo, foi policial militar no passado e hoje decidiu aí ganhar a vida como mototaxista aqui na capital. Ele é Franklin, mas conhecido como Contonete, pelo menos, foi o que ele falou, não é isso, Franklin? Isso mesmo. Trabalhar todos os dias nas ruas, qual é a dificuldade que vocês enfrentam? Conta pra mim. Bem, a dificuldade, em primeiro lugar, o calor, de praxe, né? E a outra, e o benéfico é você todo dia trabalhar, ganhar seu dinheiro honestamente e ser prestativa à comunidade, à sociedade amazonense. Ok, olha só, aí estão o relato dessas pessoas. Vou pedir para o repórter cinematográfico Cidomir Matos me acompanhar, porque agora eu vou mostrar aqui a motocicleta deles, o cuidado que eles têm, só lembrando que esses motociclistas mototaxistas, na verdade, são os legalizados já pela Superintendência Municipal de Transportes Urbanos. E aí nós temos alguns equipamentos aqui, Amaral Augusto. Vou começar aqui por esta antena, ó. Antena corta-pipa, a gente sabe o quanto isso é perigoso, né? Para os motociclistas, de uma forma geral, que não possuem esse equipamento, porque a gente sabe de casos já de pessoas que morreram por conta de acidentes aí envolvendo pipas. E aí, aqui embaixo, olha só, nós temos o mata-cachorro, que é outro equipamento de segurança que eles utilizam, que serve aí tanto para o mototaxista, quanto também para o passageiro, na medida em que se aparecer um animal, aí pode evitar um acidente. Esses são equipamentos muito importantes aí para os mototaxistas, que circulam além, claro, do capacete, que é imprescindível, tanto para o mototaxista, quanto também para o passageiro. Agora é o seguinte, eu estou aqui com o Alexandre Soares, ele é presidente do Instituto dos Mototaxistas no Amazonas. Você sabe quando foi que começou essa profissão por aqui, no estado? Eu presumo que tenha sido pelo interior, não é isso? Isso, no ano de 98 começou aqui no estado do Amazonas, já no ano de 2002 para 2003 começamos aqui na cidade de Manaus, mas onde começou mesmo o mototaxista foi na parte de Fortaleza, lá em Itapipoca. E isso explodiu pelo Brasil todo, onde já existe o mototaxista hoje legalizado no Brasil. No Amazonas começou pelo interior? É, começou pelo interior, no Amazonas. Especificamente, começou lá em Quari. Agora, é tão importante utilizar esses equipamentos de segurança, porque segundo Manaus Trans, de 1º de janeiro a 21 de setembro, 52 motociclistas morreram em acidentes envolvendo aí motos aqui em Manaus. E aí a gente fala de motociclistas, mas também é um cuidado que se estende para um mototaxista, porque não deixa de ser motociclista. Este ano, neste mesmo período de 1º de janeiro a 21 de setembro, foram 52 pessoas, na verdade, que morreram vítimas de acidentes envolvendo motos. Ou seja, um crescimento de 2%, por isso é esse cuidado todo. Agora, Amaral Augusto, falar sobre o mototaxi, não tem como a gente não citar sobre aquela questão da legalização. Segundo a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, são cerca de 10 mil mototaxistas aqui na capital. 1.669 estão legalizados, e 1.660 estão na segunda fase da licitação da SMTU, que está aí envolvendo o empecilho com o Ministério Público Estadual, por isso eles estão esperando resolver essa situação. E mais uma vez eu falo com o Alexandre, como é que está essa situação, esses mototaxistas aí que estão esperando finalizar essa segunda fase, estão trabalhando normalmente, como é que está? Na realidade, a SMTU concluiu o processo, mas infelizmente, algumas denúncias do Ministério Público, devido a alguns licitantes que não passaram, e questionaram o porquê não tinham passado, e o Ministério Público deu uma segurada, embargou com um prazo de 90 dias, e a SMTU está esperando a resposta deles. Mas, no entanto, já tem 1.677 mototaxistas rodando a cidade de Manaus, vocês podem ver as motos aí legalizadas, e tem os 1.635 mototaxistas, que ainda vão entrar, que são da licitação, que é onde o Ministério Público está faltando liberar esses documentos para a SMTU fazer o trabalho dela. Ok, muito obrigado pelas informações. Então, a gente sabe que a maioria, na verdade, ainda está trabalhando de uma forma irregular, na verdade, não existe vagas para todo mundo. Agora, o seguinte, eu falava agora há pouco, camarada, dos equipamentos, eu montei uma mesa aqui, que eu vou pedir para o repórter cinematográfico do Mismatos, vamos entrar aqui na loja de equipamentos de segurança, que aí é o seguinte, você que está em casa acompanhando, quer saber quanto que custa, quais são esses equipamentos, nós vamos mostrar aqui para você, e que vai explicar para a gente aqui. Cada um desses equipamentos, na verdade, é o Arthur. Olha só, em cima dessa mesa aqui, nós temos o matacachorro, que foi o que eu mostrei agora há pouco, adaptado lá fora na moto, e aí aqui a antena corta-pipa, que é uma antena muito importante, na verdade, essa parte aqui, que é importante, de cima, que é onde a linha, o cerol, é cortado, e tem também o capacete, o capacete aqui, luva, também a cotoveleira, olha só, e a joelheira. Olha só, todos esses equipamentos de segurança aí, estão custando R$ 428,00. Só que é o seguinte, tem um outro equipamento, na verdade, que é mais caro que esse, por isso que eu deixei aqui, vou pedir para o Arthur segurar. Arthur, quanto que custa esse equipamento? E fala para mim a importância dele, né, porque ele é revestido de que? Fala para mim. Pois é, nós temos uma bota de cano médio, que está custando em média de R$ 329,00, é um preço aproximado, existem outras marcas e outras opções. Ela vem com a opção para passar marcha, que tem um desgaste no calçado normal, é o diferencial, proteção no bico, tornozelo e canela, pois as extremidades ficam mais expostas, há um baque, há algum problema de acidente, então ela é fundamental para a proteção do motociclista. Olha só, como eu disse, são equipamentos que servem para motociclistas, mototaxistas, todo mundo que utiliza a moto diariamente, e aí precisa desses equipamentos. Pois é, Amaral Augusto, olha, hoje nós mostramos aí um pouco aí da vida dos mototaxistas aqui na capital, falamos com alguns deles, né, o que eles faziam antes, e o que eles fazem agora, e aí também mostrando os equipamentos, como eu disse, de muita importância para todas as pessoas que andam de moto aqui pela capital. Amaral Augusto, volto com você ao estúdio. Obrigado ao Fred Rocha, as informações direto da zona sul da capital, obrigado a todos os mototaxistas, que se dispuseram aí do tempo para atender a nossa equipe de reportagens, que sempre são muito solícitos à equipe aqui do programa Agora e da TV em Tempo, e parabéns, parabéns a todos os mototaxistas por esse dia, são 11 horas e 49 minutos, está chegando a Márcia Lasmar, que traz dica para os mototaxistas, para as donas de casa, para você que nos assiste na capital, e no interior, quando chegamos a 11 horas e 49 minutos, está virando o relógio, Márcia Lasmar chegando. Deixa comigo, porque tem um bom tempo que eu falo que Calcitran é a sua melhor opção para combater a osteoporose, mas vamos fazer o seguinte, vamos ver esse depoimento juntos, depoimento de quem já se beneficiou com Calcitran, olha só. Eu senti muitas dores na coluna devido à osteoporose, né, aí meu médico recomendou reposição de cálcio, eu resolvi tomar Calcitran, tomei, foi muito bom, hoje eu não sinto mais dores, eu caminho, faço academia, passeio, uma disposição assim, incrível, mas eu continuo tomando Calcitran, porque é maravilhoso. Viu? Calcitran repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D com apenas um comprimido ao dia, você que sofre com dores na coluna, dores nas juntas, comece hoje mesmo a tomar Calcitran, mas preste atenção, não tome qualquer cálcio, ao chegar à farmácia, exija Calcitran, Calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem, eu disse Angélica e Farmabem, Amaral, volto com você. Muito bem, 11 horas, 50 minutos, já já, depois do intervalo, você vai acompanhar informações sobre o caso do homem, que três dias depois de sair da prisão, foi executado com sete tiros na zona norte da capital, é destaque de polícia na tela, intervalo, já já a gente volta, 11h50, obrigado pela audiência.